Dijamama Não dorme, não mangio esta mão E tem ancora porção da minha vida E mamma sanno leccerindo a cor A dosta a escrita tutta verida A dosta a digita en chelokilom A dosta a digita 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 O que eu venho num ciclácte a pata-pí, Sabra-nurre-te-ma-ntú-sí-a, Que não vou chamar-a-tá-pí-a da purí. O que eu venho num ciclácte a pata-pí-a da purí. E se não o occhio veno num ciclácte a pata-pí, Sabra-nurre-te-ma-ntú-sí-a, Que não vou chamar-a-tá-pí-a da purí. Dizia mamã-a-tá-pí-a da purí. O que eu venho num ciclácte a pata-pí-a da purí. ? O A C A A